Música Está no ar mais um Antenados na Geral, nesse dia que o Senhor fez, nesse dia que o Senhor abençoou Quero desejar sobre a sua vida toda sorte e bênção Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti Que tenha misericórdia de ti, que te dê a paz, esse é o meu desejo sobre a sua vida nesse dia Muito bem, hoje no Antenados na Geral vamos falar sobre perguntas e respostas Esse dia é dedicado a você que enviou pra gente aqui as perguntas, que sugere temas Então hoje eu quero responder umas 10 perguntas aqui junto com os pastores Vai ser um programa muito abençoador, espero que você saia daqui hoje bem, com graça, com conhecimento Que possamos acrescentar a sua fé na sua vida espiritual, na sua relação com Deus Para participar do programa de hoje, eu convido ele que é pastor auxiliar na DEVEC Sede Coordenador do curso de desenvolvimento ministerial, é coordenador do curso de formação de educadores cristãos E bacharel em teologia e direito, Fernando Besler, bem-vindo ao Antenados na Geral Obrigado pelo convite, Pablo, é um prazer estar aqui E espero que nós possamos responder aqui à altura essas perguntas, perguntas são muito importantes Ele também, que é bacharel em teologia, psicanalista, conferencista e membro da Igreja Batista Atitude Rafael Soares, bem-vindo ao Antenados Sempre bom estar aqui, é um momento importante em que as pessoas enviam as perguntas E a gente com a ajuda de Deus podemos de alguma forma dar uma direção, um esclarecimento à luz das escrituras Ele também, ele é pastor da Igreja Batista Favos de Mel E é também advogado César de Andrade, bem-vindo ao Antenados na Geral Eu que agradeço estar aqui, um abraço aos telespectadores, estar com essa turma aqui, tomara que Eu acho que eu venho aqui mais para aprender com os telespectadores Quem vai fazer pergunta sou eu hoje Leva mais do que trás, né? A gente sempre aprende bastante Ela que é líder nacional de adolescentes da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, Vanessa Tanaka, bem-vindo ao Antenados Hello, meu povo, muito bom estar aqui, Deus abençoe sua vida, vamos conversar Vamos lá então, pastores, para a primeira pergunta do primeiro bloco Oração, a oração, também é alimento para a nossa vida ou é só a palavra que alimenta? Como é que vocês entendem da oração? Ela alimenta? A gente poderia passar horas, alguns programas falando sobre a oração Isso é a respiração da alma, né? Os apóstolos que antes eram os seguidores, os idosos de Jesus Ficou tão empolgado com o poder que vinha através da oração de Jesus Cristo A gente que perguntou, Senhor, a gente quer ter esse negócio Me ensina, nos ensina a orar Eu costumo falar que Deus tem várias maneiras de falar conosco Usa alguém, a sua revelação, a palavra de Deus, a principal forma dele falar com a gente Usa uma pessoa, usa a nossa sensibilidade, o poder do Espírito Santo, etc, etc, etc Nós só temos uma maneira de falar com ele, orando Você pode dar um testemunho, ah, Deus está vendo, Deus está vendo, filho Mas você não está falando com ele A oração produz relacionamento E Deus quer relacionamento Deus é imanente Ele também vai transceder através de nós Mas como é que ele vai transceder se a gente não consegue Ter um relacionamento genuíno com Deus A oração é muito mais ampla do que podemos até imaginar Enquanto oramos, assim como na Bíblia diz Enquanto oravam Deus já estava fazendo a resposta Deus já estava dando a direção O Espírito Santo já estava dando o alento Enquanto oramos, o mundo espiritual se manifesta Para que nós possamos ter a resposta daquilo que ele quer Que nós façamos Ou possamos decidir de qualquer outra forma Ao contrário do que até alguns pensam Que nós orando mudaríamos a ideia dele, né? Ao contrário Muito ao contrário A oração, alguns deístas dizem que oração é uma espécie de self É você, uma pedagogia de si mesmo falando Uma introspecção, né? Uma introspecção, né? Para nós a oração, o Apocalipse 5 fala que É aquele que está sentado no trono Então isso que é maravilhoso Que não é aquilo, não é uma coisa, não é uma energia É aquele, é alguém, é uma pessoa É um ser Então a gente está falando para um ser Que nos ouve, que nos ama Que tem poder na sua graça De responder as nossas orações, né Vanessa? E a oração é tão importante Que Jesus deixou para nós uma oração Como modelo Para que a gente possa se basear nessa oração E outro dia eu estava ouvindo uma mensagem do meu pastor Ele falando assim Por que nós não oramos? Eu parei para pensar Ele fez a gente refletir sobre esse assunto Nós não oramos porque muitas vezes não cremos que seremos respondidos Eu acredito que nós como cristãos Como filhos de Deus É a base do nosso relacionamento Da nossa intimidade com Deus Você não chega na casa de uma pessoa, bate na porta dela E fala que quer entrar no banheiro dela Quer entrar na cozinha, abrir a geladeira Pegar o todinho Pegar o Nescau lá Você Primeiro entra na sala Você senta Se a pessoa te pedir Te der autorização E a oração Ela traz essa intimidade De você conhecer A Deus Com mais profundidade E de Deus conhecer você Deus conhecer cada quartinho escondido O que muitas vezes tem de lixo escondido dentro do nosso coração A oração tem esse poder Porque através dessa comunicação Você tem como falar com Deus Se abrir com Ele Outro dia eu estava conversando com os meus adolescentes Eu falei para eles Eu falei assim Mesmo que vocês muitas vezes passem o dia inteiro sem orar Peguem dez minutinhos Cinco minutos É porque o crente não tem orado Nem trinta segundos Outro dia um pastor contou uma piada Que um irmão escreveu Num papelão E botou atrás da cama dele E falou assim É isso aí Jesus Ó, está aqui Já escrevi Todo dia ele fazia a mesma oração Então a oração Ela tem esse poder De nos trazer Relacionamento íntimo Íntimo e sincero Que transforma a nossa vida César Esse tema é Colossal, né? Oração Primeira coisa que eu vejo na oração É um privilégio Se você pode Se um homem Em iminência desse aí Se apresentar a você Você fica querendo falar com ele o tempo todo Se o Donald Trump aparecer aqui Quem não quer falar com ele? Né? E nós temos o privilégio de falar com Deus A oração é um colosso Só que em torno da oração Acontece uma série de distorções hoje Né? Existe algum momento Em que a oração se confunde com uma reza E a pessoa vai rezar a outra Isso é uma falha A oração é a comunicação sua com Deus O apóstolo Paulo diz assim Tens tu fé? Tena em ti mesmo O que vai me fazer relacionar com Deus É eu mesmo Não é o missionário Não é o pastor Não é o prebítero Não é o reverendo Não E nós líderes Temos que levar a pessoa Essa capacidade Dela acreditar nessa relação O apóstolo Paulo sugere sim Devemos fazer o Senhor Conhecer todas as nossas necessidades Através da supercalação A petição E deprecações E tudo mais Então Há necessidade De você ter esse desenvolvimento Com Deus É pessoal E aí entra uma série de romarias Porque tem a romaria de Aparecida do Norte E tem a romaria dos crentes também Né? Tem a oração poderosa Tem a oração na casa da irmã fulaninha Tem a oração com o prebítero e tal Quando ele não chega Não pode orar porque Deus não atende Então tem uma série de deficiências Em torno desse tema Vem aqui que eu vou te dar uma orada Uma orada É Porque quando o Paulo Timóteo diz assim Está alguém enfermo Chama o prebítero que vai ungí-lo Isso é diferente Mas hoje as pessoas são desnutridas espiritualmente E elas não são Ficam uma dependência Exatamente Dependência espiritual Da irmãzinha É Da irmãzinha Do alguém botar a mão na cabeça E não desenvolvem E a oração é literalmente individual Não foi à toa Quando a irmã falou Jesus deixou um padrão de oração Porque ele mesmo fala Muito pelo falar Que sua oração vai ser atendida Não é porque você fica três horas Com calo no joelho Como na minha infância eu ouvia dizer Que devolvia sua oração Não é E aí começa Oração no tal lugar Oração em Jerusalém O cara vai em Jerusalém para orar Outro Sem querer adentrar no tema Vai para o monte orar E Jesus falou assim Olha O monte mais alto que você pode subir E o Jerusalém mais distante Que você pode ir para a sua oração ser atendida É você entrar no seu quarto Fechar a porta do seu quarto Dobrar o seu joelho É em segredo E o seu pai vai lhe recompensar publicamente Então a oração É um privilégio É um negócio colossal Mas a igreja não leva as pessoas Muitas vezes levam as pessoas À dependência Conforme colocado aqui E deixam de nutrir a pessoa Para que elas desenvolvam Algo que é absolutamente personalíssimo Que é a oração Que é a oração com Deus Fernando É uma oração É algo que é muito falado Mas pouco feito Nós precisamos orar mais A verdade é essa Eu ouvi uma definição Eu era adolescente ainda Quando eu li essa frase Um autor nem cristão Ele é Mas ele dizia que duas coisas acontecem Quando você dobra os seus joelhos Para orar Primeiro Você vê a sua altura diminuir Segundo Você vê a sua espiritualidade Crescer Então A oração Traz isso Primeiro O conceito de Submissão De humildade Você está diante De um Deus Todo poderoso E segundo No momento que você fala com Deus Você trava esse relacionamento Você cria Uma intimidade Quem ora pouco Alguém já disse Pouca oração Pouco poder Muita oração Muito poder Eu acho que a igreja brasileira Nós precisamos Exercitar A oração Buscar Mais A Deus É uma necessidade Vital Para a nossa Sobrevivência A igreja brasileira César Eu acredito que não Vai chegar ao lugar Que Deus Quer que ela chegue Sem levar muito a sério A questão da oração E nós estamos perdendo isso Maravilha Então esse aí vai já Um incentivo Para você Que tem orado pouco Ore mais Ore até que você Consiga orar Orar e sem cessar E completando aqui Esse que você acabou de falar Bartimeu O cego Bartimeu Uma camarada Bom esse Até quando eu devo orar Se você pegar Bartimeu O cego de nascença Que ficava ali Quem é que dá atenção Para cego? Ninguém Até quando Bartimeu orou Até quando A sua oração Adentrou A sensibilidade Auditiva de Jesus Ele só parou ali Imagina Jesus Passando a multidão Atrás Aquele burburinho Alguém ia dar atenção Para o cego Jesus filho de Davi Tem misericórdia de mim Pessoal Cala a boca Jesus vai parar Para te ouvir E ele não parou Ele não se intimidou Com aqueles revezes Pelos quais ele passara Mas Jesus passando A multidão Jesus Enquanto A súplica dele Não adentrou A sensibilidade De Jesus Ele não parou de orar Então até quando Eu devo orar Até Jesus ouvir você? Olha aí Essa aí vai A dica Da primeira pergunta Mais uma aqui Maria Cristina Já quero mandar um beijo grande Para Maria Cristina Que mandou para a gente Essa pergunta Ela quer saber o seguinte Quando as pessoas falam Que Jesus falou comigo Quando sei que Jesus Realmente falou comigo Posso começar Para o pessoal Vai começar aí Eu quero começar Para eles me corrigirem depois Primeiro que tem Uma birutice total Nisso aí O meu evangélico Quando tem uma birutice É uma birutice Tá Então o profeta existe Se bem que Lá em Ezequiel Deus diz assim Diga aos profetas De Israel Que são como raposas Que dizem Que eu falei O que eu não falei E que eu mostrei O que eu não mostrei Então tem uma pancadice Advogado não ganha dinheiro No meio evangélico Porque olha Advogado de família Ninguém se separa Ele estimula O casal a aceitar Ninguém leva o patrão A justiça Porque a gente sugere Que não leva o irmão A justiça Ninguém comete crime Agora psiquiatra No meio evangélico Você dá bem Porque tem uma birutice Meu irmão E vou te falar uma coisa Como é que eu sei Que Jesus fala comigo Primeira coisa Eu abro a Bíblia Tudo que vier Que se contradisser Ao que a Bíblia fala De Deus não vem Primeira maneira Que eu tenho de ouvir Deus falar Foi colocado aqui No anterior Eu oro Falo com Deus Eu leio a Bíblia Deus fala comigo Né Deus pode usar Usou a mula Usa Né Silvio Obrigado por apontar pra mim Usou a mula É O alvo Errou o alvo Não, ali atrás de você Ali atrás de você Então o que acontece A rigor Deus fala com você E ele não precisa Da nossa sensibilidade auditiva Porque senão Os deficientes auditivos Não ouviriam a voz de Deus Deus não fala comigo César de Andrade Pelo meu Pela minha audição Pelo coração Ele habita em mim Porque pra ele falar Pra mim Através da minha audição Ele tem que sair de mim Pra falar pra eu ouvir A maneira fundamental De Deus falar Com o servo dele É convencê-lo Ele convence E além do que Você ouve a sua voz No sentido figurativo Até Pelo convencimento E pela leitura Da Bíblia Que é o fundamental Quando você abre a Bíblia Deus tá falando com você Meu irmão Pode ter certeza Eu preciso ir pra um break Mas eu quero ouvir A resposta dos pastores Viu que tá ali Eu falei que eu queria falar Isso apenas corrigindo Deus fala o nosso coração Deus fala o nosso coração Mas nós não podemos dispensar Que Deus possa se revelar A alguém E que ele possa falar Audivelmente também Porque ele falou com o Samuel Pronto Agora vamos começar Na próxima a gente fala Você que tá aí ouvindo Perguntando Fique ligado Vai ter um intervalo E depois Quando voltar A gente vai voltar A falar um pouquinho Sobre essa pergunta Da Maria Cristina Antenados na Geral Volta já já Antenados na Geral Está de volta Aqui pro segundo bloco Falando sobre perguntas E respostas Lembrando que você Pode participar Lembrando que Debaixo da sua telinha Está aí o telefone Da Boas Novas Anote Salva no seu Android No seu iPhone Envie uma mensagem de texto Faça perguntas Grava vídeo no WhatsApp Nós queremos responder Atender a demanda Do seu coração Sugere Temas Para que possamos abordar Lembrando a você Que esse programa Vai para o nosso canal Que temos no YouTube Tem uma lista enorme De programas Que a gente coloca lá Você vai poder rever Compartilhar Dá um joinha Queremos a sua participação Eu sempre digo Que o patrimônio Da Boas Novas É a sua audiência Então permaneça sempre Conosco Vamos lá Vanessa Você também tem uma resposta Para essa pergunta Eu tenho Porque eu já tive Experiências com Deus De ouvir a voz de Deus E Samuel também Teve essa experiência Quando o profeta Ele estava lá E aí ele chegou E falou assim Samuel, Samuel Não era ele que estava falando Era o próprio Deus Que estava se revelando A Samuel O que a gente entende O que eu entendo Dessa passagem É que muitas vezes Deus fala conosco E a gente não está pronto Para ouvir Ou não sabe ouvir Não identifica Não sabe discernir É, não sabe discernir Que é Deus falando com a gente Lembrando que quem chegou agora Ligou a televisão A pergunta é Quando as pessoas falam Que Jesus falou comigo Quando sei que Jesus Realmente falou comigo É como eu tinha falado também Em relação a oração Querido Você não lê a Bíblia Como é que você quer Que ele se revele a você Deus ou uma mula Sim Você não ora Você não tem relacionamento Você não tem sensibilidade Quando você pega um telefone Algum parente seu te liga Você sabe pela voz quem é É porque você tem relacionamento A gente está passando de um princípio Que você busca ele Busca a face de Deus Não busca barganha nele Não busca querer os bens Que ele pode propiciar Mas você busca ele Pela palavra Pela oração Pela comunhão Aí sim Agora Claro Eu entendo perfeitamente Que existe uma verdadeira Neurose eclesiástica Existe uma patologia Instaurada dentro da igreja Porque as pessoas estão preocupadas No manifestar Do homem Tentando crer que é Deus E atendendo suas demandas Egoístas Egocêntricas Porque você não busca Deus Você quer suas demandas Você quer o seu Deus A deidade do homem E aí Você vê uma igreja doente Que não é saudável Por isso Sabe o que acontece? A fé não está satisfazendo mais A necessidade de uma crendice Entendeu? Uma mandigazinha Precisa do copo Precisa do copo d'água Do sal grosso E fé é a fidelidade A fé é a obediência A fé está sem graça Aí tem que dar um adornozinho A fé é o macarrão A crendice é o molho Então Sem fé é impossível agradar a Deus Mas aí tem determinadas pregações Que dão como que Um enxerto na fé E a crendice toma conta E tem muita gente Que se deixa levar muito mais Pela crendice Do que pela fé Vou fazer mais uma pergunta Para a gente correr Que ainda tem bastante perguntas Pastor Fernando Mais uma aqui O pastor falou Que fizeram um trabalho Para a minha mãe Orou quebrando isso Ela veio a falecer O diabo foi mais forte? Eu orei pelo milagre E ela não Não aconteceu Meu Deus Caramba Complicado isso aí É duro Aí tem que se analisar Essa questão Com um maior cuidado Essa é uma pergunta Meia complicada Dizer que Deus perdeu Para Satanás Eu acho que Não é por aí Deus nunca Nunca vai perder Seria a primeira vez Então Eu acho Eu acho que A pessoa que Numa situação A morte da mãe Não tem nada a ver Com a macumba Exatamente Agora tem pessoas Que gostam de colocar Às vezes culpa no diabo Ou em Deus Sob certas circunstâncias Às vezes a pessoa Está num problema De saúde complicado Né Às vezes é até irreversível Aquela situação E a pessoa começa A espiritualizar Dizer que é o diabo Que está fazendo É a macumba Que fizeram Às vezes É o momento É o pastor Quebrou É O pastor não quebra nada Exato O pastor ora É O pastor ora Né E a morte é um É um fenômeno natural E o salmista está lá No salmão Tem um mil Cairão ao teu lado Daí mil a tua direita E tu não serás atingido E se a pessoa Se ela for atingida Se o filho ou a mãe Eram crentes Se ela é serva do senhor Pode fazer macumba Se botar meu nome Na boca do sapo O sapo vai morrer Então não tem conversa Eu até entendo A origem desse sincretismo Góspel Que existe por aí Primeiro que nós temos Uma radicatória É a crendice E outro por essa raiz espírita Que tem Do manifestar O povo é muito atraído Por esse manifestar Extremo Mas que não tem Uma pauta bíblica Como você havia falado Tá na palavra E a declaração Da amada Tela espectadora Não tem Coerência bíblica Ela não Compete com aquilo Que a gente entende Como as sagradas escrituras O próprio Deus Falou isso Que o pastor quebrou E o diabo Estava desgrimando Entendeu A mãe faleceu Não foi por causa Da oração A morte é uma certeza Só aparece Porque está vivo A morte e a vida Está na mão de Deus A gente não sabe a vez O relacionamento Que aquela mãe tinha Ou com Deus Ou com o outro lado E o plano de Deus Para com ela Tirar a vida dela De trabalho O próprio Deus O próprio Deus fala isso Deus diz assim O jumento O boi conhece O seu possuidor O jumento Conhece A manjedoura Do seu dono E o meu povo Não me conhece O que está faltando? O boi conhece O seu possuidor E o jumento A manjedoura Do seu dono O que está faltando Para algumas pessoas Do mundo evangelho Que é aprender Com o boi E com o jumento Porque Deus diz assim Mas o meu povo Não me conhece O povo conhece O boi conhece O seu possuidor Olha a ironia de Deus Digamos Se é que se pode falar assim Eu acredito que a gente Hoje tem Colocado O poder de Satanás Acima do poder de Deus Porque muitas vezes Cai uma pessoa endemoniada Dentro da igreja A gente fala assim Aponta Olha o que Satanás Está fazendo na vida da pessoa Dá ênfase Ele presta culto ao diabo Tem que deixar ele Atrapalha o culto A pessoa Presta um culto ao diabo Porque a gente é orientado A atirar aquela pessoa Do local E tratar aquela pessoa Mas quando uma pessoa Vem dar testemunho Sobre o poder de Deus A ação de Deus Sobre uma cura Ah porque Deus curou De um câncer Porque Deus curou Da AIDS Deus curou Será que curou mesmo? A pessoa começa Por quê? A gente acredita mais Naquela reação toda Naquele movimento todo Do que Satanás Pode fazer E a gente deixa As coisas de Deus Muitas vezes passar Despercebido Então acho que Ele é o pai da mentira João 844 Ele é o pai da mentira Deus é absoluto É soberano Ele não está batalhando Com o diabo Ele não está em briguinha Com ninguém Ele é muito além disso É uma das ideias Eu orei pelo milagre E não aconteceu Não aconteceu porque Deus não quis Aprove a Deus Promover ela Tem três Eu vou contar Bem rapidinho E se ela for crente Glória a Deus Foi promovida Morrer é lucro Exatamente Eu tenho uma irmã E há uns três anos atrás Minha irmã Tinha três filhos E um dos meus sobrinhos Veio a falecer E no enterro do meu sobrinho Meu sobrinho Um ano e oito meses Ele teve uma Gripe suína Eles estavam viajando De férias Na região nordeste Passeando Se alegrando E ela voltou Sem um filho E no enterro do meu sobrinho Eu tentando consolar A minha irmã E tentando Achar uma resposta Para a morte Para aquele momento A minha irmã Me consolou Falando assim Foi a vontade de Deus Então acho que A gente tem que acreditar Que a vontade de Deus Ela é boa Ela é boa Sempre Agradável E perfeita A ordem é essa Ela é boa Agradável E perfeita Então é a vontade de Deus Irmã Que batalha Irmã Da glória a Deus Está no céu Está com o Senhor Maravilha Então oro que Deus possa consolar O seu coração Mas entenda que Deus permitiu E utiliza Tudo é para a glória de Deus Aprenda com essa perda A ser um ser humano mais forte Ser um ser humano perseverante Entender que isso faz parte Da nossa realidade Então que Deus te abençoe Você que perdeu A mamãe Que Deus console o seu coração Pastores A Páscoa É um símbolo Do livramento Uma pergunta que já Passamos pela Páscoa Aquela é uma festa Que o próprio Deus estabeleceu Que comemorava A libertação do povo Do Egito E lá tinha que ter Um cordeiro Sem mácula E então você tem Duas Dois momentos A Páscoa No Velho Testamento Era uma festa Que o próprio Deus Deu ordenada Para festejar Realmente A libertação Do povo do Egito E agora Vem a Páscoa Maior Que é Jesus No Calvário Para libertar O homem do pecado Através do Calvário Que às vezes Se tornou o cordeiro Pascal Mais importante Então não deixa De ser uma festa Até porque Quando nós Através da morte Salvívica de Jesus Tem gente que chora Porque Jesus morreu Eu estou alegre Sim Porque senão Quem estaria morto Seria eu Então a morte de Jesus Ela tem que Me proporcionar alegria É uma festa Porque acaba de escrever Meu nome no livro da vida Então não deixa de ser De uma maneira ou de outra Toma festa Vai responder? A Páscoa é o dia Mais importante De toda a humanidade A nova Páscoa Da nova e última aliança O ovo Não, não Ele ressuscitou Porque se nós não cremos Que ele foi ressurreto Em vão a nossa fé E a nossa pregação Para nada Não tem o menor sentido Estar em 1 Coríntios Se não me engano 15 14 Então não há propósito O dia mais importante Da humanidade Foi que ele ressuscitou E ele vive E ele reina Até porque tem uma coisa Exato O nascimento de Jesus Vale pela morte dele Porque ele só nasceu Para morrer Sim E a morte dele Vale pela ressurreição Porque é o único ser Da história Que a sua biografia Não termina na morte Ele transcende a morte Não tem um outro ser Fulano de tal Foi isso Foi aquilo Morreu no dia tal Jesus é o único ser Que transcende a morte Na sua biografia E por isso Nós o louvamos Até hoje O que nos surpreende Não é que ele venceu a morte O senhor criou todas as coisas Vencer a morte Para quem criou tudo É simples Agora o propósito Por ele ter vencido a morte Que somos nós Não nós teremos morrido Não merecemos Vanessa O que você acha Da Bíblia online É errado Não levarmos mais A Bíblia comum Para os cultos Olha aí Então Menininhos e menininhas Do meu Brasil Varaninha Não me matem Não me batam Você precisa ter O livro Físico Eu creio assim Eu acho que a gente Está na era digital A gente está aí No mundo Aquela coisa toda Eu trabalho com adolescente Galera Mas eu incentivo Os meus adolescentes A terem o manual A Bíblia Física Porque O celular Ele contém a Bíblia Mas ele não é a Bíblia É uma polêmica Eu acho legal Eu acho legal isso Não, eu acredito Eu tenho a Bíblia No meu celular Quando eu tenho alguma dúvida Eu vou lá Pesquiso Abro Estou totalmente Antenada na geral E também Estou totalmente antenada No mundo tecnológico Mas eu acredito que A tecnologia Ela não pode dar lugar Porque antigamente A gente Você conhecia um cristão Por ele andar com a Bíblia Embaixo do braço Eu sou dessa época De usar brinco Do cabelão Do saio Eu sou dessa época Eu vivi Eu vivi essa época E de andar com a Bíblia E nós cristãos Muitas vezes Éramos conhecidos na escola Como o quê? O Bíblia Então a Bíblia Ela se tornou Uma identificação Uma identificação Do cristão Então eu acredito Que a Bíblia Quando você anda Você está valorizando A palavra de Deus Você está valorizando Você está dizendo Para o mundo Olha que Não é que você Não Se você não estiver Com a Bíblia Que você não vai valorizar Ainda mais que a palavra de Deus Diz Escondi a tua palavra No meu coração É porque tem gente Que esconde Tão escondidinho Que nem encontra mais Depois Eu acho que esse negócio É interessante Na pessoa Antigamente era conhecida Com a Bíblia Embaixo do braço Porque Hoje está difícil Ver o caráter cristão Nas pessoas Tem que ter uma Bíblia Para identificar O camarada Para falar que é crente O traje O porte Não é mais luz A luz está meio escura Está meio escura Eu vou te falar Eu amo a Bíblia Eu estudo a Bíblia impressa Admiro isso Apesar de ser um momento tecnológico Desde por profissão Por berço Entendeu Mas a Bíblia não deve Tomar lugar de trabalho Não Já tomou É irreversível Assim como os pergaminhos Pularam para a Bíblia impressa As traduções Essas questões Da atualidade Não vão voltar atrás Nós temos que ter um cuidado O que a gente tem que saber É saber lidar Com o excesso de informações Porque hoje Tem uma doença Que é um psiquiatra Eu sempre esqueço o nome dele Que fala da síndrome Do pensamento acelerado Augusto Cury Exato Obrigado Está vendo Eu também devo ter SPA Que eu esqueci o nome dele Esse excesso de lixo Chamado informação inútil Inútil Sobrecarrega as pessoas Então você está lá Olhando a Bíblia Aí vem uma mensagem Do WhatsApp Rapidinho Você tira seu foco Você tira naquilo Que Deus está revelando a você Você tem que ser doutrinado É isso Desliga o seu Bota em modo offline Vai ler a sua Bíblia Agora É de cada um Olha só Ah Jesus Eu tenho medo É do contra É do contra É Eu vou O único crente aqui Está vendo Eu vou Somos identificados Como o povo do livro É Olha aqui Agora nos dias de Jesus Não existia o livro Deixa eu fazer uma observação aqui Eu vou para o Guinness É a tradição oral Eu César Eu César de Andrade Vou para o Guinness Book Eu não tenho Não tive O celular me assusta E não vou ter WhatsApp Nem Facebook Então Olha o celular Meu celular é esse aqui Olha lá Então Você está aqui Agora eu quero fazer Uma Você está escandalizada Não E daqui Olha aqui E daqui Eu vou comprar Eu só não comprei O de manivela Porque não tem Eu fui na Viva Um dia desse A moça falou O senhor quer o siga Eu falei Tem o fuja-me Que eu quero me esgonhar Então Eu concordo Com o que foi colocado Mas há de se fazer Uma observação aqui A Bíblia Ela não vale Pela sua letra Ela vale Pela sua mensagem Tá Eu concordo Que eu sou dessa geração Da Vanessa também Eu acho que a Bíblia Impressa É fundamental Eu tenho dificuldade Hoje em advogar Porque tudo é eletrônico Eu sou do advogado Na época do processo Na mão Aquilo é bacana Você vai e volta Na folha É melhor do que você Visualizar na tela Mas eu não posso ignorar Que existe um perigo De uma idolatria Ao livro Minha Bíblia Minha Bíblia é sagrada Aí começa A Bíblia aberta No Salmo 91 O cara Perdi a Bíblia Na parede Aí entra aquilo Que eu falei Da birutice Lá atrás Então eu entendo Embora não seja adepto Acabei de mostrar Aqui o meu telefone Que não há erro É um saudável Costume Até porque A tecnologia é recente É um saudável Costume É um facilitador É um facilitador Eu digo assim A Bíblia impressa É um saudável costume É boa É quase que um hábito Um bom hábito Mas isso Respondendo a telespectadora Não invalida Aquele pregador Que eventualmente Se faça uso O tablet Etc e tal Desde que Ele não comprometa O princípio A mensagem Porque a Bíblia Não vale Absolutamente Nada Ela pode ser impressa Pode ser No tablet No smartphone Se no ler Eu acho que Você faz um grande trabalho Nessa geração Que é adolescente Da computação Eu parabenizo você Eu acho que deve fazer isso Porque a Bíblia É bacana É importante É um saudável hábito Agora nós temos que tomar Só esse cuidado Para não acreditarmos Que aquele pregador Que eventualmente Venha com o tablet E traz uma mensagem Suculenta Que estivesse menos importante Eu vou passar para o Fernando Mas eu vou prestar Para um break Que eu estourei 3 minutos Mas aí Vou ficar com a palavra Do César É um saudável hábito A Bíblia aberta A sendo folhida E vivida Não serve de nada Então Mantenha esse saudável hábito Carregue a Bíblia É muito mais fácil Até porque A leitura no telefone Ou no tablet Cansa a vista É cansativo Aquilo ali Estraga até Queima a retina Queima a retina Então leia a Bíblia Carregue a Bíblia Até que para todo mundo saiba Publicamente Que você é um cristão Então vamos para um break Tem mais um bloco Vamos finalizar com chave de ouro Não sai daí Internados volta já já Estamos de volta Aqui eu falei quarto bloco Mas esse é o terceiro Tem mais um bloco Então tem muito papo Pela frente aqui Tem perguntas Que eu ainda vou responder Aqui com vocês Eu finalizei Esqueci de ouvir O Fernando Falando sobre esse tema Da Bíblia Inclusive É o único Que trouxe A Bíblia aqui Nós somos desarmados A minha também está aqui Durante muito tempo Eu acredito que ainda Nós somos identificados Como o povo do livro Os Bíblias Mas hoje nós vivemos Em novos tempos E nós temos que acompanhar A modernidade As tecnologias O importante é que seja A Bíblia impressa Impressa Ou no smartphone Ou no tablet É que o crente Leia a Bíblia Porque quando ele Abrir a Bíblia impressa E tiver um coração Quebrantado E com drito E quiser ouvir Deus falar Deus vai falar com ele Através da Bíblia impressa Se ele abrir No smartphone No tablet Deus vai falar com ele O importante É você ter aquele Contato diário Com a palavra de Deus Eu só acho bacana Rapidinho A gente ter a Bíblia impressa Até para que O adolescente O jovem Ele possa saber Manusear a Bíblia Porque hoje em dia Você fala assim Onde é que está a geu Tem na Bíblia? Porque ele busca ali Na busca A geu Ele acha Mas onde está a geu Na Bíblia Ele não sabe onde está O pastor chegou Irmãos abre a Bíblia E na 1 Aí o cara lá Pastor não estou encontrando Nem na 2 Mas na 1 Porque o que você está falando É igual a tabuada O camarada não sabe Que 7, 8, 3, 21 Ele sabe É 7, x, 3 Dois pauzinhos deitados 21 Ele aperta a maquininha Ele não sabe Ele não conhece isso Sabe que ela no retiro Uma vez da nossa igreja Uma irmã Teve dificuldade De achar um versículo Na Bíblia E falou assim Não estou achando O diabo desse versículo Olha aí mais uma aqui Sou desviada Olha aí vamos lá Evangelizar essa irmã Mas estou caminhando de novo Graças a Deus A minha oração Tem o mesmo valor Dos que são cristãos Há mais tempo Olha aí a dúvida dela Eu vejo o coração Quebrantado nisso aí E vejo que ela já está falando Que já está caminhando de novo Então querida Você já não é uma desviada Você está seguindo Você está perseverando Perseverança É quando a pessoa cai Ela não volta atrás Ela levanta de onde caiu E continua Exatamente Você não foi para zero Ou menos alguma coisa Para voltar a sua caminhada Eu acredito que você Não tenha errado algo Você já está de novo Caminhando aos pés do Senhor E eu acho particularmente Até bonito A sua humildade Em falar isso Porque quando nós buscamos A Deus Nós nos baixamos Nos humilhamos Humilhamos Então eu sinto isso E creio que a oração De um justo Muito pode ser os efeitos Não é a oração De um santo Perfeito Infalível E etc Não Somos todos aqui Pecadores Dependentes da graça de Deus Assim como você Então eu creio Que só caminhar Continua Persevera Que no final É caminho de glória E Jó falou Lá em Jó 42 Antes eu te conhecia De ouvir falar Agora os meus olhos Te veem Ele conhecia um Deus Antes E depois que ele teve Uma experiência com Deus Ele realmente Viu e conheceu Ao Senhor Então Eu acredito Que esse momento Que você passou De deslize Eu não sei qual foi o motivo Ele vai acrescentar Na tua vida E você com certeza Vai ter uma caminhada Cristã De fé De glória E vai abençoar A vida de muitas outras pessoas Vai ser sal Vai ser luz Para a vida de muitas outras pessoas Maravilha Pastor César Aqui mais uma perguntinha É possível Perdoar E não voltar A confiar Qual a diferença Entre perdão E confiança É absolutamente perfeito Isso É possível É possível O único Que perdoa E esquece É Deus Ele perdoa Não se lembra Dos nossos pecados A ferida Ela fica O que você não pode É agir Com a outra pessoa Dessa maneira Porque perdoar É alguma coisa Que implica em verdade Não existe perdão Sem verdade anterior Eu fiz debate Na rádio Melodia Há algum tempo Qual é mais fácil Ou mais difícil Pedir perdão Ou perdoar Todos os dois são difíceis Porque ambos Partem da premissa Da verdade Se você não tiver verdade Nem você perdoa E para você Pedir perdão também Você tem que estar com verdade Para reconhecer seu erro Eu não tenho que acertar Daquilo que eu não reconheço Que errei O princípio do acerto É o reconhecimento Então agora Esquecer Não Eu por exemplo Se eu Minha mulher me trair Um dia Eu sou capaz De largá-la Entende? Perdoá-la E não viver mais com ela É perfeito É um direito Que eu tenho Bíblicamente falando Aquele que podia ser Mulher não sendo Por causa do adultério Comete adultério Ou seja Em sendo por Então uma coisa É perdoar Esquecer Outra coisa É você viver Sob o império disso Deixar satanás também Olha Ela fez Vai fazer de novo Mas não sei o que Então Quase que macula Um pouco A veracidade Do perdão O perdão Ele não vai te levar A esquecer Então alguém foi Matou meu filho Eu vou esquecer disso? Claro que não Eu posso até perdoá-la Agora eu não posso Viver Parece uma Contraditória Mas eu não devo Me deixar levar Pelo império Dessa desconfiança Não é? Uma vez que eu perdoei Porque por exemplo O que acontece Com advogado criminal Às vezes O cara que matou 10 Não é o que matou O décimo primeiro Então Perdoar é uma coisa Esquecer é outra É perfeitamente possível No meu modo de entender Aceitando qualquer Opinão divergente Perdoar e não esquecer Pastor Fernando A Bíblia diz que O verdadeiro amor Lança fora o medo Né? Quando a pessoa Se dispõe a perdoar Ela quis perdoar Né? Foi um ato Dela voluntário Então essa questão De desconfiança De estar um pé atrás Isso é muito complicado Porque não Se você fizer isso Você Vai ficar sempre Com uma barreira Entre você e aquela pessoa Né? E isso é muito ruim Para o teu relacionamento Até com Deus Porque o princípio bíblico É que você Perdoa Mas você não pode Se esquecer Que você também É devedor Em alguma parte Então é muito importante Que seja eliminado Pelo amor Todo tipo de desconfiança E que você Que você esteja livre Para você continuar Se relacionar com aquela pessoa Maravilha Vamos lá Deixa eu só fazer uma observação Sobre esse assunto Do perdão Porque a situação que aconteceu Né? Ela com certeza já marcou A tua história de vida Isso vai fazer parte Da tua história de vida Como você vai lidar Com esse perdão Com esse perdão Ou não É que vai agora Te deixar livre Né? E então Acho que a gente Merece ter Essa liberdade Que a gente encontra Em Cristo Jesus Né? Eu passei por uma situação Com os meus pais Eu fiquei sete anos Sem ver o meu pai Sem meu pai Vir nos ver E sete anos depois Eu fui No meu pai Eu tomei a atitude De ir E falar com ele Pai Eu vim aqui Liberar perdão Para você Porque eu quero viver Uma vida plena E abundante Com Deus Então Esse meu ato Não porque eu sou Marboazinha Ou ruizinha Melhor do que ninguém Mas esse meu ato Eu tenho certeza Que no mundo espiritual Ele desencadeou Coisas Que eu estou vivendo hoje Né? Na minha família Na minha família Agora Eu com meu marido Com as minhas filhas Eu acredito que o perdão Eu sei que a gente Está passando rapidinho Mas o perdão Ele é libertador O perdão não é sentimento É mais do que o sentimento É uma decisão É decisão Decide perdoar Não quero o mal Daquela pessoa Você não vai esquecer Que está ali a feridinha Vai ficar ali Sempre vai latejar De vez em quando De outra forma Mas é a maneira De como você lidar A lembrança Não pode ser maior Do que o próprio perdão Eu acho que Amado Você quer ter uma experiência Sobrenatural Perdoe Perdoar é algo Que te liberta De um peso De uma carga tremenda Mas isso também Não livra Das consequências Do dano Por exemplo Rapidamente Se na empresa O camarada Foi pego Roubando Perdoa na hora Mas não te impede De dar uma justa causa Chamar a polícia E preso Coração liberto Está perdoado Irmão Mas a consequência Não é culpa sua A consequência Da falha Não pode ser aquele Que libera o perdão Perdão Tira de você Uma carga Agora a consequência É outra história Olha que interessante Mais uma pergunta Tempo de igreja Influencia O meu nível De espiritualidade Às vezes influencia Às vezes influencia Para pior Influencia Para pior Eu costumo dizer Lá na igreja Quem tem mais de 30 anos De evangelho Tem que aceitar Jesus De novo Porque já se emociona Perdeu a emoção Já perdeu Já se habitou Está morno Olha eu estou Há 43 anos Eu continuo apaixonado Por Jesus Né E dentro desse Desse tempo Que eu estou com Cristo Eu o amo Cada vez mais Né E o meu relacionamento Na história da minha vida Os altos e baixos Que todos nós temos Só me levaram Mais próximo de Deus Então Eu não acredito Nessa hipótese O importante É você Continuar a crescer Né A Bíblia Sempre nos estimula A um crescimento Em Cristo É Às vezes você Agora A experiência É muito importante Também Às vezes você vê Pessoas Ah tá ali Tá no primeiro amor Tá no primeiro amor Eu já ouvi Muitas pessoas Esse Pablo Tá no primeiro amor Tá começando Daqui a pouco O primeiro amor Mas você vê no apocalipse Jesus ficando Do lado de fora Da igreja Que perdeu O primeiro amor Então o amor Primeiro É o que permanece O primeiro amor É o amor É o amor É o primeiro e o único Eu acho que o que mata Essa questão do primeiro amor Que não quebra Mas por anos de igreja Ou ficar mais poderoso Ou mais frio É a tal da religiosidade E os religiosos da igreja Inclusive aqueles que foram Alguns deles Não todos Não posso julgá-los Foram aqueles que tramaram Matar Jesus A religiosidade fez isso Agora o camarada Tá buscando a Deus Buscando a face de Deus Buscando a sua revelação Na palavra de Deus É e o amor Amadurece também Amadurece Com certeza Você tá se relacionando Com Deus Às vezes com aquela paixão Mas é que nem um relacionamento É mais sóbrio É mais sóbrio Você vai se relacionando Você vai crescendo no amor O amor ele Ele existe via Do amor Amaturado Ama Perseverando Ama Eu que trabalho com adolescentes A gente vê muitas vezes O adolescente aceitando Jesus O adolescente ele é muito intenso Né E aí às vezes a gente ouve mães Falando assim Isso aí é fogo de palha Eu falo Mas que fogo é esse Que não se apaga Né Eu acho que o fogo do Espírito Santo Ele não pode se apagar Da nossa vida Porque quando acaba A gente se esfria Né E aí acabou o amor Brincadeira E a gente não pode basear a fé É Para ter umas mães abençoadinhas A gente não pode basear a fé Em sentimentos Né César Porque se o cara achar Que a vida dele de fé É baseada no que ele sente Daqui a pouco ele vai estar Lá em cima Lá embaixo Fé é decisão É fidelidade É emunar no original Fidelidade Antes de fazer uma diferença Entre fé e paixão Porque paixão é um sentimento Passageiro Transitório Muitas vezes Doentinho Patos De patologia É Eu acredito que a igreja Ela precisa passar Por um avivamento Racional Outro dia Deus me deu Esse termo Eu falei Não entendi Porque A gente muitas vezes Durante muito tempo E a gente vive isso Às vezes Em muitas igrejas Desse emocional Todo E movimento E cai daqui E cai dali Outro dia Eu passei por uma experiência Com Deus E quando eu Me dei por si Eu falei assim Senhor Aí ele falou assim O que você vai fazer Com isso agora? Se você Está sem falar Com fulano de tal O poder de Deus Ele é transformador Então acho que é uma questão De avivamento Racional Da nossa mente De transformação racional Vamos para um intervalo Tem mais um bloco Onde a gente vai finalizar Aqui com mais duas perguntas Você que está aí Não sai Antenados Volta Já Já Antenados na geral Você está de volta Aqui para o quarto E último bloco Falando sobre Perguntas e respostas Eu já quero incentivar Você que ainda não fez A sua pergunta Mande para a gente A sua pergunta Que nós iremos Responder no ar Lembrando Põe o seu nome Põe o nome da sua igreja Que eu quero te dar Um beijo grande Te honrar aqui Nesse Brasil todo Que nos assiste É importante saber Qual é a dúvida Do seu coração Pastores Cada vez mais Mais uma pergunta aqui Na minha igreja O louvor tem poucas oportunidades Tem cultos que só cantam O louvor da oferta O louvor pode ser diminuído Assim na liturgia Em compensação Tem igreja que só canta também É Palavra que é bom Né Cacatibiriva Como se fala por aí E aí Qual é a sua opinião Como é que ela é a sua igreja O culto é um todo Nada é mais importante Do que é nada Porque as vezes A gente tende também A dizer que a pregação É mais importante E a Bíblia diz que Deus habita no meio Dos louvores No meio da pregação No céu não vai ter pregação Vai ter louvor Então Tudo é importante no culto O culto não é uma dicotomia O culto é um todo Você louva a Deus Porque você vai O que o salmista diz Uma coisa é pedir ao Senhor E eu buscarei Que eu possa morar Na casa do Senhor Todo dia da minha vida Para contemplar Formou o Senhor E aprendeu no seu santo tempo Você louva E aquele louvor ali Que queremos crer Que ele está preparando você Exatamente Para a sensibilidade necessária Para quando você ouvir a palavra Ele entrar dentro de você Com a sua potencialidade Uma coisa é louvor Outra coisa é cantoria Outra coisa é desfile De cantor na igreja Famoso Para levar gente Então eu chamo Cantor famoso Para poder ir gente na igreja E aí fica o mercado Que já que eu levo gente Então eu cobro Pago Isso é outro assunto Agora O louvor Não é cantoria só Não existe culto Sem contrissão Culto sem contrissão Uma reunião Como outra qualquer Então o louvor Ele compõe o culto É um todo É o louvor Como é que é a liturgia da minha igreja Nós oramos Inicialmente Fazemos a liturgia Devocional Normalmente um salmo Cantamos quatro Cinco louvores Depois alguns departamentos Que vão cantar E depois tem a reflexão Da palavra Meia hora no máximo também Benção apostólica Vai todo mundo para casa E se o culto acabar Começar sete E oito horas da noite A gente fez isso tudo A gente vai embora Porque culto também Não é para o encher linguiça não Ah vamos lá Vamos cantar mais um pouco Porque não Quando acabou A benção apostólica Termina o culto Então no meu modo de ver O culto é um todo Nada é mais importante Que tudo Louvar a Deus É tão importante Enquanto ouvir a sua palavra Fernando É eu acho A bíblia nos dá Quando a gente fala Em relação a liturgia A culto Deus sempre tem A última palavra Quando a igreja Antigamente se reunia A igreja primitiva Há recomendações apostólicas Que dizem Quando vocês se reunirem Um traz salmo Outro traz doutrina Outro traz revelação Isso fala de equilíbrio Então eu acho que Há um problema muito sério Nessa igreja Desse irmão Ou dessa irmã Em que não se dá O devido valor A adoração E a adoração É muito importante Nós vamos para o culto Principalmente Para adorar E ouvir Deus falar O resto tudo É acessório Até porque Muitas vezes a gente acha Que a gente vai para o culto Para a gente O culto é para Deus É isso que eu ia falar Então Não é Deus que existe A fundação do homem É o homem que existe A fundação do homem É uma oferta Você vai prestar O culto a Deus E a adoração Ela é primordial Para esse O problema é que Muitas vezes As pessoas vão assistir o culto Culto hoje Para muita gente É um espetáculo É Acha que o culto Foi feito para ele Culto você não assiste Culto você não assiste Você oferece Você oferece Mas era isso que eu ia perguntar Pablo Amado Você está pensando Que o culto é para você Para te agradar Filhão O culto é para o senhor Você está refazendo queixa De número de louvores E outra coisa E outra coisa A pessoa Você tem que dar Para adorá-lo Não é para receber E outra coisa A pessoa pode estar Na pior igreja do mundo Sentada ao lado Das piores pessoas do mundo Pastoreada pelo pior pastor do mundo Se ela estiver contrita Dentro daquela reunião Ninguém é capaz De interferir no seu Imagina aquelas igrejas Onde o evangelho É perseguido Não tem nem como louvar Não tem música Agora tem três minutinhos Tem mais uma pergunta Que essa é o contrário dessa As igrejas hoje em dia Falam muito sobre oferta Quase não tem palavra E oração Será que uma igreja Como essa Que não ora Será que ela pode prosperar Eles estão vendo Algum modelo de igreja Que talvez seja Aquelas que estão explodindo Por aí Não sei qual Tem igreja séria Tem igreja séria Nós aqui estamos em quatro aqui De igrejas sérias Creio nessa verdade E tem centenas de milhares de igrejas No Brasil inteiro As sérias Depende de que ele está buscando Falhas nas igrejas Para poder apontar a acusação Que ele procura uma igreja séria Até a oferta Oferta deve ser louvor Sim Agora Tem também as SAs evangélicas Só falam em dinheiro Mas nós não temos nada Com esse pessoal Não temos nada Com esse pessoal O ofertório Compõe a adoração Até porque Deus não precisa Do nosso dinheiro Ele se agrada Da nossa oferta É diferente Então agora Tem igreja que só fala em dinheiro Tem igreja que tem oferta Para o pai Para o filho Para o Espírito Santo Aí começa Aí o que você falou Rafael Escuta meu irmão Procura uma igreja séria E vai para lá Pronto E o momento do ofertório É o momento de instrução Onde você vai ser instruído Onde você vai aprender A ofertar O que é oferta O que é dízimo Saber definir Mordomia Exatamente Para que a pessoa possa ter É libertador Ela está ali no ato De ofertar Consciente Oferta não é um ato Que o pastor vai lá E um Agora você vai dar oferta Não Você não está ali Você A instrução é fundamental A instrução é fundamental Só para que você possa entender Por que que você tem E é sóbria Às vezes A igreja é que não instrui O seu povo Em relação A importância da oferta E a oferta É algo muito importante Também dentro do culto Então é importante Você que enviou essa pergunta Procurar uma igreja equilibrada Onde tem uma palavra De oferta Uma palavra De louvor Uma pregação E onde está sua ênfase Ali estará sua teologia Então procure uma igreja equilibrada Que essa é a teologia saudável Uma igreja equilibrada Pastores Quero agradecer muitíssimo A presença de todos vocês Foi uma bênção O papo de hoje Tenho certeza que você Que enviou a pergunta Também foi muito abençoado Obrigado Brasil Obrigado você Que nos assiste todos os dias Um beijo grande E até a próxima E até a próxima mas perdeu o Facebook no primeiro